Música Eles são conhecidos como raças eleitas. Assim, são chamados os cães escolhidos para fazer parte do batalhão de choque da Polícia Militar de Goiás. A maioria são cachorros de médio porte que integram as forças de segurança do Estado. O Bruce tem um ano e dez meses e há quatro meses começou a trabalhar nas ruas. Mas antes disso, um cão como esse passa por um treinamento rigoroso. E é preciso observar alguns critérios para que ele seja aceito como um cão policial. Ele tem que ter habilidades específicas, né, que a gente procura durante a seleção. Ele tem que ter vontade, né, os instintos aguçados, que ele já nasce com esses instintos. Então a gente procura os que têm mais instintos aguçados e a gente trabalha em cima disso. E leva para o treinamento, que é o que vai levar ele a operar depois. Isis tem dois anos e seis meses e é especialista em encontrar drogas. Música O batalhão de choque é apenas um dos muitos outros batalhões que fazem parte do comando de missões especiais. O coronel Eber de Souza é quem coordena o BOP, o Choque, Graer, a Cavalaria e o Batalhão de Eventos da Polícia Militar de Goiás. Ele diz que o trabalho dos cachorros junto das polícias é fundamental para um bom resultado. E não tem tecnologia que vença os animais. Nós estamos numa era tecnológica, porém o cão é insubstituível. Nós temos aqui sobre a responsabilidade do comando de missões especiais, também o apoio ao sistema prisional. Lá muitas vezes já foi utilizado raio-x emprestado pela Polícia Federal e outros mecanismos de tecnologia que não conseguem a eficácia de localização, tanto de entorpecente quanto de armas, como é o caso dos nossos cães. Só para se ter ideia da importância desses cães, treinados e prontos para o trabalho, eles podem chegar a custar mais de 60 mil reais. Durante uma operação, o policial poderia demorar até duas horas para encontrar drogas ou armas escondidas. Já o cão leva apenas alguns minutos para fazer o trabalho. É comum a sociedade ver operações onde o trabalho dos cães da polícia faz toda a diferença. Apreensões de drogas e armas, que na maioria das vezes estão muito bem escondidos, já fazem parte da rotina desses animais. E se um infrator da lei pelo menos pensar em tentar fugir de um cão policial, é melhor desistir, porque eles estão preparados para qualquer situação. Os arcães em operações policiais não é novidade. Segundo o comandante do choque, o canil chegou até mesmo antes do batalhão. O batalhão de choque, a atividade dele é há 28 anos, mas a atividade do canil já tem quase 50 anos na polícia militar. Olha, aqui é onde fica o canil dos cães aqui do batalhão de choque. Hoje são 21 que prestam um serviço de excelência, na verdade um serviço indispensável para a comunidade no combate ao crime. Esses cães trabalham entre 6 e 8 anos, depois disso eles são aposentados. Mas essa aposentadoria não quer dizer que a vida dos cães para por aqui, mas ao contrário, esse é o momento em que eles recebem um carinho ainda mais especial. Isso como a forma de agradecimento por tudo que fizeram. A gente vai expondo esse cão gradativamente, com muita responsabilidade, às situações que ele vai se deparar no mundo policial. Isso acontece até um ano e seis meses, dois anos no máximo, que é o tempo maior, o máximo que a gente tem para fazer isso, esse condicionamento do cão a esse ambiente. Depois disso ele já está autorizado para as operações e fica até o sexto, sétimo ano de vida dele. Então a gente decide aposentá-lo, para que ele possa sofrer também um pouco de carinho da família. É, mas não basta querer adotar um dos cães policiais não. A família interessada também tem que passar por um rigoroso processo de seleção. Ele vai para uma família que o batalhão vai escolher, em razão da triagem que a gente faz. Não é qualquer pessoa, não é qualquer família. A gente vai até o local para saber as condições que esse cão vai ficar. A gente faz uma homenagem para eles aqui, singela, de agradecimento, por ter prestado esse trabalho tão honroso e tão nobre, de tanta devoção que eles fazem conosco. A gente faz essa homenagem e ele é então encaminhado para essa família após a triagem, para essas famílias. Mas antes da aposentadoria, eles também recebem aqui no batalhão muito carinho e atenção. E o único vício que eles têm é o brinquedo. Eles vão longe para buscar quantas vezes for preciso. E sempre voltam com essa carinha aí de satisfação e muita alegria.